Agora tá bem difícil de comer na casa de alguém ou no restaurante. Ou encontra com a comida, tá sendo na cozinha mesmo. Tem pai virando chefe. Vovó ensinando a receita pra um neto. Tem casal cozinhando e namorando. E aí, vamos cozinhar juntos? Em maio, a terceira temporada do Mestre do Sabor. É gostoso como nenhum outro. Mestre do Sabor.